Em 2015, os pequenos negócios contrataram mais mulheres do que as grandes empresas. É o que mostra o Cadastro Geral de Desempregados e Empregados. Ou melhor, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Das quase 7 milhões de mulheres que tiveram a carteira assinada, mais de 4 milhões foram admitidas por empresas de pequeno porte. Júlia é chefe da família. Ela estava há quase dois meses sem trabalhar quando soube de uma vaga nesta loja de bolos. Fez uma entrevista e no dia seguinte já estava empregada. Eu tenho meu filho, eu tenho as minhas contas, eu me viro sozinha, eu cuido dele só. Então eu preciso trabalhar. A atendente gosta do que faz e sempre trabalhou diretamente com o público. Júlia acredita que as mulheres têm mais facilidade com o serviço. Eu acho que a mulher tem esse lado interativo. A mulher consegue se sobressair em várias situações. Acho que até é o nosso instinto, a nossa natureza. Tanto de proteger, quanto de querer agradar, quanto passar simpatia para as pessoas. Eu acho que a gente manda muito bem nessa área do atendimento. E na loja onde ela trabalha, a Júlia não é a única funcionária. Dos cinco trabalhadores daqui, quatro são mulheres. Os clientes aprovam o atendimento. A Luciana vem sempre. Luciana, como é que você é atendida pelas meninas aqui? Olha, já comentei até com o chefe delas, é um dos melhores atendimentos que eu já vi. E elas estão de parabéns o tempo inteiro sorridentes, o tempo inteiro muito solistas. Sabe direitinho todos os produtos. É sempre muito bom vir aqui e ser atendida por elas. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostra que as micro e pequenas empresas do país contrataram em 2015 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas. Tiago, dono da loja em que Júlia trabalha, diz que sempre priorizou a contratação delas. A mulher é muito mais atenciosa, ela bota muito mais carinho no que ela está fazendo. E isso, quando você está na parte de frente, no atendimento aos clientes, é outra coisa. Quase 7 milhões de mulheres tiveram a carteira assinada no país no ano passado. Desse total, mais de 4 milhões foram admitidas pelas empresas de pequeno porte. O que nós temos assistido é um crescimento constante da presença da mulher no mercado, de trabalho de micro e pequena empresa. Na micro e pequena empresa, o tratamento é muito mais pessoal. Não é aquele tratamento informal das grandes e médias organizações. Os setores de serviços e agropecuária foram os principais responsáveis pela contratação de mulheres nas micro e pequenas empresas. Diana acabou de abrir uma delas e, no negócio inovador, aposta nas trabalhadoras para conquistar o público. Nós oferecemos serviços de design de sobrancelha, sobrancelha rena, esmalteria, pet-cure e manicure. A princípio, eu priorizei sim a mulher, porque é tradicional a mulher trabalhar mais com beleza. Não que eu retire completamente a questão masculina do cenário, mas a mulher, para esse momento, ela foi a mais indicada, a escolha mais indicada.